Essa questão aqui, falava o seguinte, a questão começa introduzindo a ideia do binômio de Newton mais uma vez. Estou na página 39, o exercício 5. Falava que as coisas que tem o formato x mais a elevado a n, tem o seguinte desenvolvimento, x na n, mais combinação de n, 1 a 1, que multiplica a na 1, x na n, menos 1, mais combinação de n agrupados 2 a 2, a ao quadrado, x na n, menos 2, e vai embora. Claro que vai parecer grego para quem nunca viu isso. Talvez até para o aluno que tenha visto o binômio de Newton, escrito dessa maneira, vai parecer uma coisa doentia. Vai dar tudo certo. Com o auxílio desse desenvolvimento, é possível fazer aproximações para cálculos de potências, usando-se apenas alguns termos do desenvolvimento neste sentido. Alguns termos do desenvolvimento. Neste sentido, o valor mais próximo de, ele conta essa historinha do binômio de Newton e pergunta, quanto é que é então 1,002 elevado a 20? Tu vê, se o cara não tem noção nenhuma de binômio de Newton, o cara tem a ideia de repente que é fazer ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 20 vezes. Não dá tempo de fazer ele, vezes ele, vezes ele, 20 vezes. Teoricamente, nós temos 3 minutos por questão para resolver. Outra, não parece que está no formato que ele comentou, né? Aqui é uma soma de dois números, aqui é um número só. Como é que eu posso transformar esse número numa soma de dois números com aquela cara ali? Eu vou chamar esse de 1 e então quanto é que é o A? Vocês entendem que 1,002 pode ser escrito como 1 mais 0,002? Natural, né? Tu vê, ó, ele disse que aquele desenvolvimento dá para fazer essa conta aqui. Ele disse que dá para fazer esse tipo de aproximação apenas com alguns termos. Você está dizendo alguns termos, eu não vou usar vários termos. Eu vou usar, de repente, só o primeiro e o segundo, para ver o que acontece. Quem é o primeiro termo? X elevado a N. Quem é o nosso X? 1. 1 elevado a 20 mais. Olha quem é o segundo termo. Combinação de 1, de 20, agrupado a 1. E o N é 20, né? 20, 1 a 1. A elevado a 1, quem é o A? 0,002 elevado a 1, vezes X na N menos 1. O X é 1. Quem é N menos 1? 20 menos 1? 19. Já que ele falou que é usando poucos termos, eu vou fazer a conta assim. Se eu ver que está faltando alguma coisa, eu acrescento um termo a mais. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 20 vezes dá 1. É muito comum no nervosismo que eu quero colocar 20 aqui, multiplicar 20 por 1. Certo? É normalíssimo isso acontecer. É 1, vezes 1, vezes 1. Combinação de 20, agrupado a 1. Para quem não sabe, galerinha, combinação de N elementos agrupados P a P é uma fórmula matemática bem bonita. N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. Em outro momento eu discuto com vocês o que é o fatorial. Mas nós vimos que quando o P é 1, o resultado da combinação dá o próprio N. Por isso que eu não vou precisar calcular. Vai dar 20 mesmo esse cálculo. 0,002 elevado a 1 é 0,002. 1 na 19 é 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que vai dar 1 de novo. Resumindo, 1 mais 20, vezes 0,02. 2, vezes 2, 4. Isso. 2 casas após a vírgula só eu vou colocar. Só vou colocar 2 casas após a vírgula. Fiquei vontade. Certo? E somando 1,04. Mas engraçado, não lembro dessa resposta. Só que a resposta era diferente. Era isso mesmo? Eu fiz alguma recentemente que deu uma vírgula. Alguma coisa. Então é isso aí. Era só ter feito o desenvolvimento dos dois primeiros termos. Beleza? Tu vê, eu só troquei o N por 20, tu ficou a pensar, né? Troquei o N por 20, chamei o X de 1 e o A de 0,02. Substituí. Certo? Mas era uma questão diferente mesmo. Fora dos padrões clássicos. Bonitinha a questão do segundo ano. Vamos fazer mais uma do primeiro.